Música Na primeira noite da 41ª edição do Festival de Cinema de Gramado, foi feita uma homenagem à atriz Gloria Pires, que recebeu o troféu Oscarito, dedicado a grandes atores do cinema nacional. A atriz é também protagonista do filme que abriu o festival Flores Raras, de Bruno Barreto. Além de ser um festival tão importante para o cinema, é um momento muito especial para mim, porque o Rio Grande do Sul está marcado no meu coração. O segundo dia da programação contou com a exibição dos curtas-metragens Pouco Mais de Um Mês e Merda, e dos longas Puerta de Erro e Éden. A grande atração da noite ficou por conta de Wagner Moura, que recebeu o troféu Cidade de Gramado. O Gramado é um dos festivais mais tradicionais, mais importantes do cinema brasileiro, do cinema da América Latina. Curioso que eu, fazendo cinema já há um tempo, não tenha vindo antes aqui ainda, né? E é muito bom vir na qualidade de homenageada. Nessa terceira noite do festival, foi realizada a cerimônia de premiação dos curtas-metragens concorrentes na Mostra Gaúcha, Prêmio Assembleia Legislativa. Também fizeram parte da programação do domingo, a exibição dos curtas brasileiros A Navalha do Avô, Matador de Bagé e Arapuca, e o longa estrangeiro El Padre de Gardel, de Ricardo Caças, e o longa brasileiro Tatuagem, de Hilton Lacerda. Hoje a programação segue com a exibição dos curtas faroeste Tomou Café e Esperou, e do longa estrangeiro Benimos de Mulejos, e do longa brasileiro Revelando Sebastião Salgado. E do longa estrangeiro Benimos de Mulejos e do longa estrangeiro Benunes de Mulejos